Programa mais radical, apoio cultural. Copimac, vendas, consertos, adaptações, fabricação de peças em geral. Fone 3722-6944, Flex Motos, Peças e Serviços, Oficina Especializada. Marque agora mesmo a sua revisão, 99438-5833, Avenida Leão Dourado 351, após o viaduto Caruaru. Código Distribuidora, Especialista em Segurança Eletrônica, Distribuidor Exclusivo PPA, 2ª Travessa Martins Júnior 43, Centro Caruaru, Fone 81-4105-2533. Você sabe quais são as vantagens de se ter um plano de proteção veicular? Proteção veicular é para quem busca preservar o seu veículo em caso de roubos e furtos, ter assistência em caso de colisões, reboque, entre outras vantagens. Tudo isso por um preço acessível e sem a burocracia das corretoras tradicionais. Na hora de fazer o seu plano, é importante procurar quem é especialista no assunto. E a AutoVip está há 6 anos no mercado, somando mais de 8 mil associados ativos nos seus planos de proteção e assistência para carros, motos, bikes e caminhões. Venha conhecer a sua nova sede, inaugurada bem no coração de Caruaru, na Avenida Gaminon Magalhães, número 426, bairro Maurício de Nassau, ao lado do Shopping Difusora. Paddock Motostor, um novo conceito em motociclismo, acessórios para você e sua moto, produtos exclusivos e preços diferenciados, marcas nacionais e importadas, única na região. Você nunca viu nada igual? Venha conferir Paddock Motostor, Rua Felipe Camarão 7, Nossa Senhora das Dores Caruaru, fone 813136-4386. Nos siga nas redes sociais. Precisando de proteção para o seu veículo? A M12 oferece serviços completos de proteção veicular com as melhores coberturas. A gente entende do que seu veículo precisa. Assistência 24 horas contra roubo, colisão, perda total, reboque limitado para todo o Brasil, danos a terceiros, cargo reserva, sem consulta SPC e Serasa, rastreamento e muito mais. Faça uma cotação sem compromisso. M12 Associação de Benefícios. Fone 3722-3698. As melhores carnes e temperos, atendimento diferenciado, preço acessível e uma enorme variedade de pratos, sobremesas e carnes nobres. Salão de eventos, brinquedoteca, amplo estacionamento e ambiente climatizado. Churrascaria Touro Branco, BR 104 Vila Juriti, após o atacadão, sentido Toritama, reservas 8121613788 e 99729-6068. Caruaru tem de tudo e para ficar melhor, agora tem mais uma ótica Arco Verde. Uma moderna loja no empresarial Trade Center com toda a qualidade que você já conhece. É pela sua confiança que as óticas Arco Verde estão sempre em busca de mais para oferecer o melhor. Mais conforto, com melhor atendimento, mais inovação, com ainda mais credibilidade. Faça uma visita à loja do Trade Center e confira todas as novidades. Óticas Arco Verde, você vê e confia. E aí galera, juntos e misturados a partir de agora, o melhor dos espaços radicais do motociclismo na tela da sua TV. Um encontro marcado com emoção e adrenalina. O programa está começando e hoje a gente vai mostrar para vocês como é que foi o segundo Pedala Caruaru. Um grande evento reunindo os ciclistas de todo o Nordeste. Você confere daqui a pouquinho. Além disso, tem também Trilha Maria com uma super expedição. Elinaldo registrou tudo e mostra em detalhes daqui a pouquinho. E dentro da revista Motoclubes, você confere como é que foi o aniversário do Taquara Motoclube, que aconteceu lá no distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte. Tenta bem a agenda radical, o tombo radical, o dica radical e a gente já começa trazendo para vocês como é que foi o Pedala Caruaru na sua segunda edição, que aconteceu, claro, na cidade de Caruaru. E você confere detalhes a partir de agora. E você confere detalhes a partir de agora. E você confere detalhes a partir de agora. Estamos aqui na Ação da Destra fazendo massagem, fazendo liberação miofascial, fazendo ventosoterapia. E estamos aqui nesse dia para prestigiar e ajudar esses ciclistas que hoje estão aqui desfrutando desse dia tão bom. Faço parte da gerência de educação de trânsito e a gente está fazendo esse ano o segundo Pedala Caruaru. É um evento em prol da Semana Nacional de Trânsito, que é de 18 a 25, e foi um sucesso. Tivemos vários patrocinadores, inclusive secretarias, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, Jimbox, o pessoal da Caruaru Poupas, tivemos vários patrocinadores. Foi um sucesso e espero que o ano que vem seja um sucesso também, de novo na Semana Nacional de Trânsito. Convoco o pessoal de Caruaru e cidades vizinhas a virem participar. Tivemos outros pedaços também de várias cidades, como Camusílio de São Félix, Bizerro. E foi um sucesso e espero que o ano que vem tenha mais participação do pessoal de Caruaru, mesmo da comunidade. Queria agradecer a presença de todos. Todas as inscrições encerraram, o pessoal ficou reclamando porque não tinha mais inscrições. E realmente foi um sucesso. Não sei se o Pedala Caruaru, mais uma vez, encerra a Semana Nacional de Trânsito. E hoje, com esse tentimento, é o dia do agente de trânsito. E eu quero parabenizar todos que fazem parte do trânsito, como pedestres, como motoristas. E sabemos que isso é uma cadeia importante e é uma cadeia também que visa a prevenção de saúde e salva vidas. A gente sabe que o trânsito não só transporta vidas, mas ele transforma vidas. E é por isso que estamos aqui mais uma vez, estamos aqui mais uma vez, comemorando a Semana Nacional de Trânsito. Foi uma semana super positiva, vários eventos, através da DESTRE, através dos parceiros, dos amigos, que colaboram com o trânsito e que fazem da mobilidade do trânsito de Caruaru uma vida melhor. Eu, junto com o pessoal, a gente trabalha diariamente nas faixas, no trânsito, mostrando a importância de estar usando o cinto de segurança. O pessoal está sempre com o capacete bem fechado, com viseira. E alertando também o pessoal a sempre estar usando a faixa de pedestres. E hoje a gente está aqui no pedal com a turma. Experiência incrível. Esse evento aqui é para mostrar que o pedal, ele é uma modalidade de que serve tanto para o lazer, mas também que ele seja feito como meio de transporte. E seja um meio de transporte limpo. Então, juntando essas pessoas que fazem uso dessa modalidade, é se juntar como sociedade civil organizada e buscar políticas públicas que sirvam para beneficiar esse uso de meio de transporte também. Música 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 Agora é hora do Tombo Radical. Chegando o Tombo do Francisco, da cidade de Caruaru. Quer mandar o seu, manda por e-mail, contato, arroba, programamaisradical.com.br ou então para o nosso Twitter, twitter.com.br, ou simplesmente arroba Mais Radical, ou nosso Facebook, Programa Mais Radical, curte a nossa página por lá. Simbora que é mais um Tombo Radical na área. Chegando mais uma super dica com o nosso instrutor Felipe Pericles. Como é que faz para você se comportar desviando obstáculos e curvas na sua motocicleta para você utilizar no seu dia a dia. Uma dica super bacana. Bem, a dica de pilotagem hoje da F1 Multimarcas, AGB Racing School, aí para você, vem de desvio rápido de obstáculos na pista. Muitas vezes você pilotando uma motocicleta, você pode encontrar obstáculos, como buracos, pedestres atravessando, e você vai ter que fazer um desvio rápido. E para fazer esse desvio rápido, você necessita realmente de uma técnica chamada de contra-esterço. O contra-esterço nada mais é do que girar o guidão no sentido contrário da curva. Ou seja, se você precisa fazer uma curva rápida, você precisa girar o guidão de uma maneira contra-esterço. O guidão, quando você gira para um lado esquerdo, você está estressando ele totalmente para a esquerda. Mas só que o contra-esterço seria do tipo, eu quero fazer uma curva para a direita e eu tenho que girar o guidão um pouco para a esquerda. É quase que imperceptível. É quase que não se nota. Filmando na moto, não se nota a roda mexendo. Porém, o contra-esterço existe e é fundamental para a realização de uma curva, principalmente curvas rápidas, curvas de desvio de emergência. O exercício de slalom é o melhor exercício para simular obstáculos na pista, como buracos, como pedestres, cachorro e por aí vai. Nesses obstáculos, o objetivo, nesse exercício, o objetivo é realmente desviar dos obstáculos. Onde o motociclista deve focar o seu olhar na rota de fuga e não olhar para o obstáculo, pois a moto sempre vai para onde você olha. Muito comum o motociclista ver um buraco na via, focar nele e geralmente cair direto no buraco. E o objetivo do exercício de slalom realmente é desviar dos obstáculos. Notem como o motociclista vai agora na pista. Ele foca no sentido que ele deseja ir, sem focar no obstáculo. Os obstáculos devem estar na sua visão periférica. Sempre desviando, usando o posicionamento correto na moto, os joelhos colados e o contra-esterço sempre atuando. Dica de pilotagem para você. Semana que vem a gente volta mais uma vez com Dica de Pilotagem F1. É isso aí, o programa vai dando um tempo e volta já. Não sai, Danão, é rapidinho, porque na sequência, segundo bloco, você vai conferir como é que foi mais uma super expedição organizada aí pelo pessoal do Trilha Mania, o Alinaldo registrando tudo. E dentro da revista Motoclubes, o aniversário do Taquara Motoclube, que aconteceu lá na cidade de Itaquaritinga, no distrito de Pão de Açúcar. Se você perdeu algum programa e quer acompanhar, é só acessar os nossos sites. Programa maisradical.com.br, trilhomania.com e revistamotoclubes.com.br. Não sai, Danão, é rapidinho, a gente volta já. Programa mais radical. Apoio cultural. Copimac. Vendas, consertos, adaptações, fabricação de peças em geral. Fone 3722-6944. Flex Motos, peças e serviços. Oficina especializada. Marque agora mesmo a sua revisão. 99438-5833. Avenida Leão Dourado 351, após o viaduto Caruaru. Código distribuidora. Especialista em segurança eletrônica. Distribuidor exclusivo PPA. Segunda Travessa Martim Júnior. 43. Centro Caruaru. Fone 81-4105-2533. Você sabe quais são as vantagens de se ter um plano de proteção veicular? Proteção veicular é para quem busca preservar o seu veículo em caso de roubos e furtos, ter assistência em caso de colisões, reboque, entre outras vantagens. Tudo isso por um preço acessível e sem a burocracia das corretoras tradicionais. Na hora de fazer o seu plano, é importante procurar quem é especialista no assunto. E a AutoVip está há seis anos no mercado, somando mais de 8 mil associados ativos nos seus planos de proteção e assistência para carros, motos, bikes e caminhões. Venha conhecer a sua nova sede, inaugurada bem no coração de Caruaru, na Avenida Gaminon Magalhães, número 426, bairro Maurício de Nassau, ao lado do Shopping Difusora. Paddock Motostore, um novo conceito em motociclismo, acessórios para você e sua moto, produtos exclusivos e preços diferenciados, marcas nacionais e importadas, única na região. Você nunca viu nada igual. Venha conferir Paddock Motostore, Rua Felipe Camarão 7, Nossa Senhora das Dores Caruaru, Fone 813136-4386. Nos siga nas redes sociais. Precisando de proteção para o seu veículo? A M12 oferece serviços completos de proteção veicular com as melhores coberturas. A gente entende do que seu veículo precisa. Assistência 24 horas contra roubo, colisão, perda total, reboque limitado para todo o Brasil, danos a terceiros, cargo reserva, sem consulta SPC e Serasa, rastreamento e muito mais. Faça uma cotação sem compromisso. M12 Associação de Benefícios. Fone 3722-3698. As melhores carnes e temperos, atendimento diferenciado, preço acessível e uma enorme variedade de pratos, sobremesas e carnes nobres, salão de eventos, brinquedoteca, amplo estacionamento e ambiente climatizado, churrascaria Touro Branco, BR 104 Vila Juriti, após o atacadão, sentido Toritama, reservas 8121613788 e 997296068. Olha pra mim, Tereza, deixa eu dançar essa parte com você, diga que sim, Tereza, eu danço bem mansinho, cê não vai se arrepender. Olha pra mim, Tereza, deixa eu dançar essa parte com você, diga que sim, Tereza, eu danço bem mansinho, cê não vai se arrepender. Caruaru tem de tudo e pra ficar melhor, agora tem mais uma ótica Arco Verde. Uma moderna loja no empresarial Trade Center com toda a qualidade que você já conhece. É pela sua confiança que as óticas Arco Verde estão sempre em busca de mais para oferecer o melhor. Mais conforto, com melhor atendimento, mais inovação, com ainda mais credibilidade. Faça uma visita à loja do Trade Center e confira todas as novidades. Óticas Arco Verde, você vê e confia. Programa mais radical. Apoio cultural. Copimac, vendas, consertos, adaptações, fabricação de peças em geral. Fone 3722-6944. Flex Motos, peças e serviços. Oficina especializada. Marque agora mesmo a sua revisão. 994385833. Avenida Leão Dourado 351, após o viaduto Caruaru. Código Distribuidora. Especialista em segurança eletrônica. Distribuidor exclusivo PPA. Segunda Travessa Martins Júnior 43. Centro Caruaru. Fone 81-4105-2533. Você sabe quais são as vantagens de se ter um plano de proteção veicular? Proteção veicular é para quem busca preservar o seu veículo em caso de roubos e furtos, ter assistência em caso de colisões, reboque, entre outras vantagens. Tudo isso por um preço acessível e sem a burocracia das corretoras tradicionais. Na hora de fazer o seu plano, é importante procurar quem é especialista no assunto. E a AutoVip está há seis anos no mercado, somando mais de 8 mil associados ativos nos seus planos de proteção e assistência para carros, motos, bikes e caminhões. Venha conhecer a sua nova sede, inaugurada bem no coração de Caruaru, na Avenida Gaminon Magalhães, número 426, bairro Maurício de Nassau, ao lado do Shopping Difusora. Paddock Motostore, um novo conceito em motociclismo. Acessórios para você e sua moto. Produtos exclusivos e preços diferenciados. Marcas nacionais e importadas. Única na região. Você nunca viu nada igual. Venha conferir Paddock Motostore, Rua Felipe Camarão 7, Nossa Senhora das Dores Caruaru. Fone 813136-4386. Nos siga nas redes sociais. Precisando de proteção para o seu veículo? A M12 oferece serviços completos de proteção veicular com as melhores coberturas. A gente entende do que seu veículo precisa. Assistência 24 horas contra roubo, colisão, perda total. Reboque limitado para todo o Brasil. Danos a terceiros, cargo reserva, sem consulta SPC e Serasa, rastreamento e muito mais. Faça uma cotação sem compromisso. M12 Associação de Benefícios. Fone 3722-3698. As melhores carnes e temperos, atendimento diferenciado, preço acessível e uma enorme variedade de pratos, sobremesas e carnes nobres. Salão de eventos, brinquedoteca, amplo estacionamento e ambiente climatizado. Churrascaria Touro Branco, BR 104 Vila Juriti, após o atacadão, sentido Toritama. Reservas 8121613788 e 997296068. Caruaru tem de tudo. E para ficar melhor, agora tem mais uma ótica Arco Verde. Uma moderna loja no empresarial Trade Center com toda a qualidade que você já conhece. É pela sua confiança que as óticas Arco Verde estão sempre em busca de mais para oferecer o melhor. Mais conforto, com melhor atendimento, mais inovação, com ainda mais credibilidade. Faça uma visita à loja do Trade Center e confira todas as novidades. Óticas Arco Verde. Você vê e confia. De volta juntos e misturados aqui na tela da sua TV, o melhor dos expostos radicais no motociclismo. Muita emoção e adrenalina, claro, só por aqui, programa mais radical. E a gente volta nesse segundo bloco, trazendo como é que foi mais uma grande expedição. É organizada pelos amigos do Trilha, Manil e Alinaldo, traz detalhes daqui a pouquinho. E dentro da revista Motoclubes, você vai conferir o aniversário do Taquara Motoclube, um dos motoclubes mais atuantes e antigos aqui, das redondezas, que aconteceu lá em Taquara e Tinga do Norte, lá no distrito de Pão de Açúcar. E também a agenda radical para vocês programar. E claro, a gente já volta trazendo o Trilha Maria, com mais uma super expedição com os amigos do Trilha Manil. Confere aí. Trilha Maria de hoje, vamos seguir a terceira expedição dos sertões aqui no estado de Alagoas, onde vamos sair de Marechal de Adoro, exatamente Praia do Francês, até a cidade de Piranhas. E como sempre, vocês vão acompanhar essa aventura com exclusividade, só aqui no seu programa mais radical. Marechal de Adoroas. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso em cada dia de hoje. e seja feita a vossa vontade. E aí Marechal de Adoroas. 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 e a forma econômica do município e me dá uma grande satisfação hoje estar aqui presente e o município sendo parceiro mais uma vez do Motofest, desse clube tão importante que agora em fevereiro completa 19 anos, uma história, já tem encravado no município a sua história com muitos adeptos, inclusive dele surgiu outros também, outros clubes de moto em Itaquaritinga do Norte, quer dizer, é uma coisa que deu certo, um público muito grande e a gente fica feliz em poder fazer parte dessa história colaborando de alguma forma. A diretoria de eventos aqui de Itaquaritinga do Norte também dando total apoio e cobertura aqui ao evento, Rosimar, que conhece bem como é que funcionam os esportes, como é que funcionam os eventos aqui da cidade de Itaquaritinga, é um cara que é praticante também de esportes radicais, isso é muito importante porque é um engajamento aí da cidade, da comunidade e do poder público para a realização de eventos aqui, parabéns pela iniciativa. Com certeza, meu amigo, aqui a gente tem o prazer de receber os motociclistas, nós temos um evento grande que é Itaquaritinga do Norte, todo ano que é o evento top, e conseguimos fazer com que o pessoal se motivasse para fazer o aniversário do Itaquaritinga do Motoclube aqui, para tentar trazer novidade para a nossa comunidade, um evento de grande porte desse, vem pessoas, já tem gente de Fortaleza, gente de Aracaju, gente de todo canto, e é uma satisfação imensa poder estar prestigiando esse pessoal aqui e ajudar no que for possível, para ele estar bem instalado, para ter um bom divertimento, até duas horas da manhã que a gente vai prosseguir a festa. A gente sabe que aqui em Pão de Açúcar, a tradição realmente é do mundo das duas rodas, o motocross, você que é praticante, que é incentivador, promotor inclusive de motocross aqui, e agora o motociclismo chegando com o pessoal do mototurismo, é mais um reforço. Eu sempre fui ligado a esporte, eu desde criança corri bicicróis, motocross, andei de moto, rodei ando ainda e gosto, então para mim isso não é trabalho, para mim isso é lazer, isso é prazer. A história não chegou ao fim, tudo tem seu jeito, na vida eu pago um azulinho, mas tudo é um recomeço. Tacuara Motoclube chegando aí aos 19 anos de fundação, uma história que vai se perpetuando no motociclismo, estou aqui de lado do Rio Domí, que é o atual presidente do motoclube, que começou lá atrás, a fundação através do nosso Marco Loureiro, e é uma história que está se permanecendo aí, se desenhando a cada ano e parabenizando a vocês por essa iniciativa, inclusive de descentralizar essa festa, trazer aqui para o distrito, para Taquaritinga, tirando essa coisa da festa da sede e trazendo também para as redondezas da cidade. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, obrigado meu amigo Máximo. É isso, nosso primeiro evento aqui no distrito de Pão de Açúcar, está aí, graças a Deus, continuando a nossa história do Tacuara aos 19 anos, muita luta, muita garra, já estamos em Taquaritinga mesmo, em fevereiro, o nosso décimo Taquaritinga Motofest, aqui também não deixa de ser o esquenta, né Máximo, não deixa de ser o esquenta para o nosso Taquaritinga Motofest, e aqui, com o apoio do prefeito, da Prefeitura Municipal, nosso prefeito Lero, nosso prefeito em exercício, o Genalim, está aqui conosco, um apoio, ele que tinha uma vontade de trazer essa festa para Pão de Açúcar, teve a oportunidade de conversar conosco, conversamos com ele, batemos o papo e chegamos aí, o primeiro batifica, e quem sabe, daqui a um ano, estaremos aqui novamente. Eu tenho aqui a grata satisfação de entrevistar esse cara, que é o fundador, o cara que teve a ideia para toda essa história, e hoje ele chegar aqui, aos 19 anos, de um motoclube que foi fundado lá atrás. Eu me lembro bem, inclusive, do primeiro evento que eu vim aqui, que foi uma confraternização que o Marco organizou no posto de combustível aqui, em Taquaritinga do Norte, e nessa brincadeira já se vão 19 anos, né Marco? Passa um filme aí na cabeça, né? Rápido, né? Passa ligeirinho, né? A gente tinha os cabelos mais pretos, né? Não estava feito um Papai Noel como eu estou hoje, né? E aí, cara, como é que fica o coração vendo aí uma história que você criou lá atrás, chegando, beirando aí os 20 anos, né? É satisfação, né, Marco? Ver que o motociclismo se criou aqui na nossa região, né? Pela ideia que eu tive há 20 anos atrás, aí, 19 anos, e implantar o motociclismo nessa região que não existia, e pouco a pouco foi se concretizando, e hoje é isso aí. O Taquar é conhecido em todo o Nordeste, o pessoal, gente boa, Taquaritinga ficou conhecido, tem bons eventos de motociclistas, e estamos aí, né? Espero que dure mais 20 anos pra frente. Verdade. Inclusive dando origens a outros motoclubes, até da própria cidade, né? É, hoje em dia, não existe, não só tem o Taquara e Taquaritinga, tem os crânios, tem os líderes, os índios, tá se ramificando, né? E cada vez mais crescendo o motociclismo. A gente só tem ali, parabenizar por essa ideia, e dizer que você é um guerreiro e continua nas duas rodas. Obrigado, valeu, Márcio. Valeu, galera, a gente vai ficando por aqui, agradecendo o carinho de todos vocês do Litoral ao Sertão Pernambucano, quem interagir com a gente, manda e-mail pra contato, arroba o programamaisradical.com.br, ou então pro nosso Twitter, twitter.com.br, ou simplesmente arroba maisradical, ou nosso Facebook, Programa Mais Radical. Perdeu algum programa, quer acompanhar? É só acessar os nossos sites, programamaisradical.com.br, trilhamania.com, e revistamotoclubes.com.br. A gente vai ficando por aqui, agradecendo o carinho de vocês sempre, agradecendo a toda a galera que a gente vai encontrando aí nas ruas, o pessoal vai cumprimentando, vai falando que está acompanhando, que não perde um só programa, valeu você, esteja aonde estiver, valeu de coração. Semana que vem a gente volta, trazendo muito mais emoção e adrenalina na tela da sua TV, mais esportes radicais, mais trilhamania, mais revista motoclubes, é isso aí. Valeu, agradecendo o carinho de todos, e dizendo sempre, tudo podemos naquele que nos fortalece. O senhor é nosso pastor, e nada nos faltará. Valeu, tchau, tchau, fica com Deus. Programa Mais Radical. Apoio Cultural. Copimac. Vendas, concertos, adaptações, fabricação de peças em geral. Fone 3722-6944. Flex Motos, peças e serviços. Oficina especializada. Marque agora mesmo a sua revisão. 9-9-4-3-8-5-8-3-3. Avenida Leão Dourado, 351, após o viaduto Caruaru. Código Distribuidora, especialista em segurança eletrônica, distribuidor exclusivo PPA. Segunda Travessa Martim Júnior, 43, Centro Caruaru. Fone, 81-4105-2533. Você sabe quais são as vantagens de se ter um plano de proteção veicular? Proteção veicular é para quem busca preservar o seu veículo em caso de roubos e furtos, ter assistência em caso de colisões, reboque, entre outras vantagens. Tudo isso por um preço acessível e sem a burocracia das corretoras tradicionais. Na hora de fazer o seu plano, é importante procurar quem é especialista no assunto. E a AutoVip está há 6 anos no mercado, somando mais de 8 mil associados ativos nos seus planos de proteção e assistência para carros, motos, bikes e caminhões. Venha conhecer a sua nova sede, inaugurada bem no coração de Caruaru, na Avenida Gaminon Magalhães, número 426, bairro Maliste de Nassau, ao lado do Shopping Difusora. Paddock Motostore, um novo conceito em motociclismo, acessórios para você e sua moto, produtos exclusivos e preços diferenciados, marcas nacionais e importadas, única na região, você nunca viu nada igual. Venha conferir Paddock Motostore, Rua Felipe Camarão 7, Nossa Senhora das Dores Caruaru, Fone 81-3136-4386. Nos siga nas redes sociais. Precisando de proteção para o seu veículo? A M12 oferece serviços completos de proteção veicular com as melhores coberturas. A gente entende do que seu veículo precisa. Assistência 24 horas contra roubo, colisão, perda total, reboque limitado para todo o Brasil. Danos a terceiros, cargo reserva, sem consulta SPC e Serasa, rastreamento e muito mais. Faça uma cotação sem compromisso. M12 Associação de Benefícios, Fone 3722-3698. As melhores carnes e temperos, atendimento diferenciado, preço acessível e uma enorme variedade de pratos, sobremesas e carnes nobres, salão de eventos, brinquedoteca, amplo estacionamento e ambiente climatizado, churrascaria Touro Branco, BR 104 Vila Juriti, após o atacadão, sentido Toritama, reservas, 8121613788 e 99729-6068. Caruaru tem de tudo, e para ficar melhor, agora tem mais uma ótica Arco Verde, uma moderna loja no empresarial Trade Center, com toda a qualidade que você já conhece. É pela sua confiança, que as óticas Arco Verde estão sempre em busca de mais, para oferecer o melhor, mais conforto, com melhor atendimento, mais inovação, com ainda mais credibilidade. Faça uma visita à loja do Trade Center, e confira todas as novidades. Óticas Arco Verde, você vê e confia. Arco Verde, Tchau.